De dentro da viatura descem Tiago Moreira da Silva, 19 anos, e um adolescente, 16 anos. De acordo com a mãe do adolescente, o próprio filho, com a ajuda de Tiago, furtaram a televisão de dentro da casa dela. Foi a própria mãe do adolescente que esteve aqui na delegacia para registrar o boletim de ocorrência contra o filho. Quando ela deu falta na televisão, não pensou duas vezes, já que o filho é usuário de drogas. Aqui na Depol, ele confirmou que iria vender a televisão para comprar entorpecentes. Já na delegacia, ninguém quis falar do assunto. Tiago já teve preso autuado por tráfico de drogas. O mesmo voltará a ficar à disposição da justiça. O adolescente foi encaminhado para o Ministério Público para os procedimentos cabíveis.